Vamos! Se você quiser, pode dançar uma gatinha Vai no balanço, vem dançando com todos A coxão, embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço da dança É essa, a dança é boa, limpe na onda Não fica boa, bate onde fica ela na vim Na volta desse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar uma gatinha Mas se você quiser, pode dançar uma gatinha Vai no balanço, vem dançando com todos Mas se você quiser, pode dançar uma gatinha Vai no balanço, vem dançando com todos Vamos lá, irmãos! Vamos lá. Oro do grande jogador Beza, encuentra lá a gatinha Dos refússios Nós incluścią maiswicidos The micrófonicus Let everybody lose Let everybody lose From a grouped' In the rocking town A here toская If you pause Do the bar, yeah Do the bar, yeah Oro do speed Eu já falei pra você, puxar do mar e se atrair Eu quero ter você na hora em roga Se você quiser pode dançar vagadinho Vagadinho, vagadinho Passe no balanço do vento, dançando gostoso Vagadinho, vagadinho Se você quiser pode dançar vagadinho Vagadinho, passe no balanço do vento, dançando gostoso Vagadinho, vagadinho Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Ensina, 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 ensina Balança, daí que o balanço vai vir Balança essa, a dança é boa Repila a onda, fica boa Paca, limpia, na verdade, boa Na palma desse sucesso Se escolher na cidade, a galera todinha já sabe Vagadinho, vagadinho Se você quiser pode dançar vagadinho Vagadinho, vagadinho Passe no balanço do vento, dançando gostoso Vagadinho, vagadinho Se você quiser pode dançar vagadinho Vagadinho, vagadinho Passe no balanço do vento, dançando gostoso Vagadinho, vagadinho Mas se você quiser pode dançar Vagadinho, vagadinho Vagadinho, vagadinho Vagadinho, vagadinho Se você quiser pode dançar Eu posso fazer a coisa que eu saquei Eu vou me ver, eu vou me ver, eu vou me ver, eu vou me ver Eu vou me ver, eu vou me ver